Está tudo pronto? Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Estou aqui para informar-lhes. Posso repetir? Tudo bem. Olá, mas você vai cortar, né? Isto não vai para o ar. Ok, estou conversando com o meu produtor. Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Estou aqui para informar-lhes do falecimento do grande jornalista Roberto Avalone, que se deu ontem. Perdemos um grande jornalista. Polêmico, é verdade, mas vai deixar, vai fazer muita falta no jornalismo esportivo do Brasil. Por que não dizer, do mundo? Ele havia gravado um áudio para nós. Infelizmente, não conseguimos homenageá-lo em vida. Porém, neste momento, vocês vão ouvir o áudio que ele nos enviou. E aí, você já se inscreveu no canal do Dr. Gore? Exclamação! Se não se inscreveu, se inscreva! Deixe seu like e veja todos os vídeos do Cid Cachorro Louco! Contando! Um, dois, três! Fui! Obrigado! Eu mexi a boca para poder acompanhar. Isso é tudo, por enquanto. Vejam os nossos outros vídeos e voltaremos em uma outra edição extraordinária. Cid Cachorro Louco se despede de vocês e volta em breve. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Acabou? Tchau! Tchau!